Olá, meu nome é Marcos, sou professor de Educação Física. Hoje, o nosso assunto é sobre a modalidade esportiva do skate. A gente vai conhecer um pouco mais do esporte. Bom, a história do skate teve início por volta dos anos 60, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi criado de uma brincadeira dos surfistas para aqueles dias de Macau, ou seja, aquele mar sem ondas. E eles queriam praticar a modalidade, fazer a modalidade, praticar a modalidade interna. Ou seja, o skate começou de uma brincadeira, que eles pegaram aquelas rodinhas de patincho, colocaram em um pedaço de madeira, um compensado, e para brincar na rua mesmo. Bom, e nisso, a brincadeira ele foi criando, foi consumindo mais adeptos e conquistando muitos jovens. Mesmo com aqueles equipamentos precários, aqueles equipamentos criados como um quebra-galo. A partir desse movimento surgiram os primeiros skatistas. O skate, ele ainda estava muito associado ao surf, e a prática do skate foi adquirindo aos poucos características mais urbanas. Os praticantes se adaptaram aos ambientes da cidade, criando novas manobras, e utilizando sua criatividade para dar novo seguimento aos espaços públicos, como um espaço de lazer, um espaço de lazer deles, de relaxar, de diversão. Com o passar do tempo, a especialização da modalidade, os skatistas passaram a investir em equipamentos mais modernos, e a organizar campeonatos, e a concretizar a profissionalização do esporte. No Brasil, o skate chegou pela mesma época, com uma galera que estava começando a surfar. Influenciada pelos anúncios da revista Surf, na época, o surfio era feito de pati espregado na madeira. Limitou-se aos surfistas que tentavam imitar no asfalto as manobras praticadas nas ruas. E esse foi o primeiro movimento do skate no Brasil. Vou falar um pouco sobre as modalidades do skate. São três. São a vertical, que foi trazida na década de 70, durante um período de grande cerca e raciocínio de água na Califórnia. Os skatistas viram potencial nas piscinas e reservatórios vazios como pistas para a prática do skate. Surgiu aí a modalidade do skate vertical, com a especialização de prática nesses locais. Surgiram novos equipamentos e adaptações, com os Huff Pips e uma pista em forma de U. Ela era construída em concreto ou madeira e pistas especiais. Essa modalidade é considerada a elite do skate, já que requer pistas específicas e muita experiência dos praticantes. Pois as paredes do Huff Pips chegam a 90 graus e as manobras aéreas são de grande complexidade. O street. O street é uma das modalidades mais democráticas do skate. Uma vez que pode ser praticada em locais bastante acessíveis, como ruas e praças, a modalidade é caracterizada por manobras feitas em diversos obstáculos do ambiente urbano, como escadas, corrimões, bancos, entre outros. Em competições, os obstáculos são construídos com a finalidade de proporcionar um local mais adequado e uniforme para a realização de manobras. Neste caso, a modalidade recebe o nome de street style e a downhill. Esta modalidade de skate é adequada àqueles que gostam de fortes emoções e muita adrenalina. Sua grande característica é a velocidade, o downhill. É praticada em ladeiras, higglins ou utiliza o skate do tipo longboard, com rodinhas mais macias. A cada dia que passa, a modalidade ganha mais popularidade e adaptos. Muitos de seus praticantes também se aventuram em esportes como o surf e o snowboard. Então, pessoal, o skate, como vocês veem, é uma modalidade bem atrativa. Não é tão fácil de ir à prática porque você demora a pegar o jeito do skate, a se adaptar ao skate. Mas, se você se interessou pela modalidade, você pode iniciar da sua casa mesmo, com pequenos obstáculos. Você pode começar da sua garagem mesmo, de um espaço grande, numa frente da sua casa. Pesquisem mais sobre os post-vídeos no YouTube. Você vai ver que há diversas maneiras de práticas e várias manobras que você pode tentar praticar aí na sua casa. Você pode até improvisar o seu skate. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais. Qualquer dúvida, a gente vai tentar tirar junto lá em outras aulas. Obrigado pela atenção e até a próxima.